Entendendo? Ali é outro Quando eu comprei O sangueira é desganado Aí tem que tirar mesmo Entendeu? Tem que comprar uma que é acoplada Aí é acoplada Entendeu? Aí é acoplada Só para essa acoplada Aqui fica descargando E a tampa aí é comunica É acoplada Parece que foi tanto o que foi feito Entendeu? E a gente fez isso Entendeu? Entendeu? Tá bem Entendeu? 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 Tá indo na pegada galera Hoje é 27 Do 5 de 2020 Tá indo na pegada viu Que é assim quando pega Pegou uns galos meio valentos Pegou uns galos meio valentos Pegou uns galos meio valentos Oferecer ao meu amigo Genesíde Monteiro Meu amigo Anderson de Sumer Junho de Caruá Branco do Caldeirão Entendeu? Entendeu? Meu amigo Leto Meu amigo Aldo Rio Grande do Norte Meu amigo Ricardo Queiroz Toda galera aí ó Dos grupos que eu participo Tá indo na pegada viu Diferenciada Pegou uns galos malandos Trouxe ela uns galos aqui diferenciada viu Os galos aqui é croqueiro Tem que ser bom para atirar viu Os galos aqui Solta Daniel de Princesa Isabel Hoje é Hoje é Hoje é 27 Do 5 de 2020 A gente não tá indo na pegada viu Pegando e soltando Valeu Esse era o macho? Nem sei se eu notar os dois em cima Nem vi qual era E aí